Muitas pessoas não pensam a respeito da fertilidade até chegarem num momento em que planejam ter filhos. E quando chega esse momento, muitos aparecem com alguma dica para ajudar os pais a engravidarem. Embora muitas dessas dicas são apenas crenças sem comprovação, a ciência hoje atesta que nossos hábitos de vida podem afetar a nossa fertilidade. Mas você já imaginou algum dia que até a roupa íntima pode afetar a fertilidade masculina? Isso é o que dizem os pesquisadores que realizaram um estudo na Harvard, onde descobriram algo inusitado. O tipo de cueca que o homem usa pode afetar a sua produção de espermatozoides. Segundo os pesquisadores, o modelo mais recomendável de cueca para os homens é a do tipo boxer. A razão é simples, esse modelo é menos apertado que as demais, fator esse que pode inibir a produção de espermatozoides. No estudo, os pesquisadores observaram que os participantes que usaram cuecas mais folgadas, como as boxers, tinham até 25% mais espermatozoides. Além disso, as análises demonstraram que eles apresentavam porcentagens mais altas de espermatozoides móveis, aqueles que são capazes de atravessar o sistema reprodutor feminino e fertilizar um óvulo. Análises de amostras de sangue também foram feitas entre os participantes, e o grupo que usava as cuecas mais folgadas tinham 14% menos hormônio folículo estimulante. O FSH, hormônio esse que desempenha um papel importante na fertilidade masculina. A presença simultânea de baixa produção de esperma e mais elevada de FSH entre homens que usam cueca apertada sugere a presença de um mecanismo de compensação. Os pesquisadores acreditam que o número reduzido de espermatozoides acaba sinalizando ao cérebro do homem para aumentar a produção de hormônios que estimulam a atividade dos testículos, na tentativa de aumentar a produção de espermatozoides. Estes resultados sugerem que uma mudança relativamente fácil como usar o tipo correto de roupa íntima pode ajudar muito os homens quando o assunto é fertilidade.